Ok, seu cartão de visita está quase pronto. O que falta nele, agora você só falta dispará-lo. Você pode dispará-lo em três formas. Pode dispará-lo aqui. Vai aparecer toda a lista de e-mails. Olha, eu tenho mais de dois, três mil e-mails só no meu celular aqui. Armazenados. Vamos pegar o número. Vamos pegar o e-mail meu. Você pode escolher todos. Se você escolhe todos, vai selecionar todos os e-mails. Ou se você quer escolher só alguns nomes, você escolha um a um se quiser. Vamos escolher só um. Vamos pegar meu e-mail. Começa com L. E. G. Achei. Você selecionei esse e-mail. Confirma. Confirmado, ok? Aí eu vou clicar em enviar. Enviando. Operação realizada com sucesso. Quer dizer que eu recebi. Acabei de enviar esse cartão de visita já pronto com todas as imagens, com tudo pronto. Eu coloquei, preenchei todos os dados. Vamos ver como esse cartão de visita... Aliás, esqueci. Antes de ir para frente, eu vou clicar aqui. Ok? Eu vou ver todos... Você pode ver toda a sua rede social. Você clica aqui. Eu posso... Se eu clico aqui... Eu vou... Desculpa. Eu vou entrar no Facebook. Eu posso... É... Só postar isso no Facebook. Já está no Facebook. Se eu clico aqui... Se eu clico aqui... Eu posso mandar isso para todo o meu WhatsApp. Toda a minha lista de WhatsApp. Ok? Eu não vou enviar para... No momento, leva um pouco para abrir. Se eu clico aqui... Se eu clico aqui... Vai aparecer toda a lista do WhatsApp. Ok? Então, o meu cartão de visita está pronto para disparar. Eu posso dispará-lo também via SMS. Se eu clico aqui... Vai aparecer toda a lista das pessoas... Todos os telefones. Eu tenho mais de... Sei lá... 500 telefones. Então, a beleza do cartão de visita virtual... Que você pode dispará-lo para toda a sua lista telefônica... Toda a sua lista do e-mail... E toda a sua lista do... Todas as redes sociais. Ok? Só para... O cartão de visita está pronto. Vamos ver se aquela imagem chegou. Eu vou entrar aqui. Vou entrar na... Vou ver se... Recebi o e-mail. Como aquela imagem de pássaro. Você lembra? Você viu? O banner superior do pássaro aparece... Ele também aparece embaixo. Então, o cartão de visita... Com o banner superior e inferior aparece. Ok. Basicamente, é isso. Como você pode ver... O cartão de visita virtual... Pode ser usado... Para divulgar seu negócio. E, aliás... Se você não tem negócio... Você tem... O negócio do próprio site... Milionário de Bolso. Ali você vai divulgar... Você vai vender todos os produtos... Da American Seminaries. Ok? Vai em frente. Cria seu cartão de visita... Cadastra-se... E comece a divulgar seu negócio... Comece a ganhar dinheiro. Este é o Robert Ibraham. Abraço. Tivezho em breve.